Música Galera antes de começar essa partida Eu tenho que falar que foi uma das melhores partidas Que eu já trouxe do Bad Wars aqui nesse canal É sério, veja até o final Eu sei que tá muito grande Não, vem, vem galera Não, merece, merece Nerece, vocês vão ver que teve muita coisa que aconteceu Pra partida fazer com que a gente não ganhasse Ou que a gente ganhasse Vocês vão ver tudo aí E o final ficou épico Então vem até o final, pega a pipoca E deixa o likeão, bora pro vídeo E vamos lá né, bora lá Bom galera, começamos aqui a nossa partida Do que? Do que? Pode falar Bad Wars Ó, ó que isso Bad Wars Bad Wars Não, não é uma lema, é uma ovelha Oi galera, tudo bem? É uma ovelha falando Bom, hoje a gente tá aqui no nosso querido Bad Wars de todos os dias Que eu adoro Sempre, não, não é todos os dias não Mas é o Bad Wars gostosinho né Então vamos lá Lembrando que a gente tá jogando Com os nossos melhores amigos Jess, Ghost e o Junior Os mais bonitos Os mais, é verdade Existe alguém mais bonito que a gente, ô Junior? Fala pra nós Obrigado Essa roupa verde aí é mais bonita Eu vou fazer uma proteção variada aqui na nossa cama Eu vou lá buscar diamante Tá, ó, que isso Que, mano, que trabalhadores Ó, não, não Que orgulho de vocês Tá, eu tô fazendo aqui um Fazer mais... Ah, depois daquela tua última jogada Naquele jogo que a gente fez Não, não Mas aqui é porque o Cauê É, já é Né, né, né Já é Mais ou menos, né Joga bem até um pouquinho assim Joga mais Não é tão bom assim o Cauê Joga mediano Tem gente que joga melhor? Tem muita gente Nossa, você já fez a ponte, o Junior é ponte Não, não Por isso que eu tô falando O Junior tá no meu time, velho Aqui é trabalho em equipe, cara Não, dá licença Se eu... Não, se perdermos isso Eu vou parar de jogar isso Para Eu tô brincando Só pra que que não chegou até lá Eu tô levando mais bloco Tô... Não, não, relaxa Tô fiz pra nós aqui Ticaragatim Ticaragatim Ó, ó, ó Os caras já estão lá no meio Ai, caraca Ai, eu tô chegando Os caras estão chegando, Cauê Os caras estão chegando Pode vir Pode vir Ó o cara Vem que eu derrubo eles Vem que eu derrubo eles Falou 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 Matei, matei Boa, tô voltando pra casa Com... Fiquei todo o ouro daqui O osso ajuda pra alguma coisa ou não? Não Não que eu saiba Eu acho que não, não 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 Osso não é nada não Eles só botam aí Só pra enfeitar Tá, então eu vou ficar Farmando um pouquinho de diamante aqui Acho que é isso Per favore, per favore Aí, pronto Já, já A farmácia Já, já mudei Já, já coloquei aqui Eu vou colocar mais madeira Madeira, madeira, madeira Sempre bom ter madeira Que é... Que é roubadíssimo, né Madeira é roubadíssimo, meu Tá bom Roubadíssimo, tá ligado? Ó, eu vou fazer agora uma ponte pra ir pro meio Pra gente ter uma ponte no meio E aí a gente já vai atacando Né, alguns times Ou a gente pode atacar aquele time azul, né Ó, o time azul aqui A gente pode derrubar eles, cara Não, não Eu tinha uma ideia melhor O time amarelo já foi, cara O time amarelo já foi Uau Que é isso? Eu vou botar as coisas aqui no baú E eu vou deixar vocês fazer os upgrades e tudo Eu sempre erro Eu sempre acho Eu sempre vou no village errado Eu sempre compro com o village errado Desculpa, village É esse daqui que eu quero Pronto, eu vou fazer outra ilha Pra pegar mais diamante ali E essa Eu botei lá o... O diamante lá no baúzinho Tá, caso vocês queiram fazer algum upgrade Tá, tá A gente pode fazer na espada Ou no peitoral E galera Galera, se vocês gostam de Bad Wars no canal E se vocês acham que essa série é muito boa Se você é um dos fãs do canal E fala assim Cauê Essa série é muito boa Porque você junta os melhores Com os melhores, entendeu? Ó, tô enchendo a bola de vocês aí, hein Ó Então se você gosta Não se esquece do gostei Vamos tentar chegar a, sei lá 11 mil gosteis Eu confio em toda a galera que assiste aí Deixa o tapão Que... É isso, né Eu sempre... Mano, eu vou ficar muito feliz E vocês querem ver uma pessoa feliz É só vocês ajudarem na avaliação Beleza Bom, estamos aqui com oito 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 Diamante Tô chegando com mais dois Que isso, mano? Ó, tem mais um guardado lá Não, meu time... Não, meu time... Não, eu vou casar com vocês Que isso? Você amou? É o upgrade, Cauê? O quê? Faz os upgrades aí, por favor Vou fazer, vou fazer Vou fazer... Hum... De pensar Hum... Não, vou melhorar a primeira coisa, né Primeira coisa Depois... Aí eu vou guardar esse E aí depois a gente pega e faz... Ó, eu vou botar ferro aqui Dá pra fazer daqui a pouco o golem já, ó O Bob... O Bob... Dá pra fazer o Bob em qualquer momento do coração, né Porque o Bob, ele é... Assim, o Bob é o Bob, né E ó, a gente pode tentar já atacar Não, já atacar não Mas já podemos pensar Em qualquer coisa e pro time... Nossa, faz uma picareta aí, Júnior Porque qualquer coisa a gente vai junto lá E a gente vai dar proteção Se tenta destruir o do azul É, galera A nossa... Essa ilha aqui é praticamente nossa De diamante, tá ligado? Essa aqui que tá entre nós e o... Não, tem duas, ó Amarelo Tem duas Sim, mas é que o amarelo já vazou, então tipo... Ah, não, você tá falando dessa É verdade, é nossa Essa aqui é nossa E eu deixei no baú aqui o diamante Então caso a gente morra Eu consigo pegar o diamante de volta aqui Olha A picareta eu faço... É no outro Deixa eu ver aqui, ó Utilidade... Não, a picareta faz no normal No... Tuz, 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 tuz Vamos arrumar um chapimzinho pra nossas espadas É, é vinte Se eu não me engano, a mais básica é vinte... Aqui, ó A de pedra é vinte ferros A de pedra? A de pedra é oito ouros Deixa eu fazer uma de ferro De ouro, quer dizer... Não, não A real é que é melhor fazer de ferro Por causa que ouro... É, a de ferro, são oito ouros Isso aí, tá Não, melhor... Não, não, vinte Não é vinte? Sim, 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 sim É mais fácil fazer esp Porque a de ouro A gente tá usando... O ouro é mais importante que nem o não, não, né? O ouro é mais fácil fazer espada Igual eu fiz aqui O cara tá fazendo alguma coisa ali, velho Tá, enquanto isso... Mas vamos começar a querer vir pra cá, velho O vermelho Se equipe aí, galera Vocês estão sem armadura ainda, eu acho Não, daqui a pouco eu faço armadura Na verdade, quanto que são? Doze? Ah Nossa, é verdade Eu nunca faço esse... Galera, eu nunca faço essa armadura aqui, ó Que é permanente Eu sempre faço a direto de diamante Mas vamos testar, né? Porque sempre... Qual que é a armadura permanente? Essa aqui, ó Que eu tô usando, ó Que é de ferro Eu sempre já pulo pro... Tipo, eu sempre pego esmeralda E já pulo pra de... Pra de... Pra de diamante Né? Aí fica mais fácil Bom, vamos atacar aqui Júlio, vem comigo Que eu preciso de você Ó Deixa eu pegar os locos, cara É, vamos quebrar, vamos quebrar Eu vou... Só tô voltando aí com... Com mais os diamantes Pega ali os diamantes É, vai lá, Jess Aí Já comigo Vamos fazer um upgrade pra nossa espadinha Que é de espadinha? Tá bom Fazer agora Eu tô com ele de ferro já Pronto, fiz aí Tá Boa, valeu Na verdade, o da espadinha é só um, né? Isso que é triste Só um Triste Isso É Me dá um ouro pra eu comprar uma espada de ferro Pega aí, pega aí Tem aqui, ó Valeu, mano Só pra eu trocar minha espada Bom, galera, vamos lá Vamos atacar agora E... Nossa, eu sempre confundo É esse Eu vou fazer a picareta Porque a picareta é muito importante E agora já dá pra atacar Quando vocês quiserem Galera, se vocês tiverem item repetido Deposita, tá ligado? É, não Beleza Vem, 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 vem Vamos pra azul? Vamos no azul Vamos no azul Que é mais perto aqui Porque até fazer ponte no amarelo ali Nem vale Vamos no azul aqui, ó Ó, a gente Ó, o time do vermelho também tá atacando o azul, hein? Caraca, tá todo mundo atacando o azul, véi Que isso? Já vão levar, acho que nem precisa ir, véi Deixa o cara aí O cara é burro, mano Ele tá parando de atacar Por que que ele tá fazendo isso, véi? Que isso? O cara tá atacando a gente, véi Ah, mano, eu não tô vendo aí Eu não tô vendo isso, véi Mano, o cara parou de atacar Vem, 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 vem Vem pra cá que eu tô fazendo Peraí que o vermelho tem um vermelho Que isso? Eu quando eu vi ele já tava lá em cima Mano, volta rápido, tá bom? Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo O cara do vermelho tá protegendo do azul, véi Como assim? Termina isso aí Isso que é amizade, né? O cara do vermelho tá terminando Tá bom Deixa eu guardar isso daqui O que eu vou fazer Fazer Ó, eu vou fazer já o Bob, tá? Tá, mas volta aí Porque... Ah, você tá aqui de novo Quebrei a cama deles Que isso? Que isso, Juro? Jogo muito Que isso? Juro, felizão, mano Ô, Juro, eu tô indo aí pra te ajudar, meu parceiro Que isso? Quebrei a cama deles Esse é do meu time Peraí, vamos lá, vamos lá A gente mata eles É, termina aí que eu tô de olho aqui Ó, se tiver diamante Deixa aqui dentro dos baú Depois a gente pega Cuidado que eles estão atirando Acabaram minhas flechas Ai, papai Mano, o vermelho tá indo pra cá, gente Quem? Ô, o vermelho, calma aí Vamos voltar, vamos voltar pra defender Calma aí É, não, é O azul tá aí já morto, velho Matei Matei um Ah, o azul nunca foi Já matei todos do azul, galera É, matei na verdade só um Mas tudo bem Tá, tô indo pro vermelho agora Tá, o vermelho tá vindo aqui, Cauê Calma, calma Eu nunca aceto essas bolas, velho Calma que eu tô voltando, galera Família, eu tô voltando Nossa, não destruiu nada Vai, beleza Ah, mano, quer saber? Esse cara tá me irritando Vai que eu vou atrás Mano, você quer saber a real? Eu tô indo pro Edu Vermelho aqui A ilha deles Tenta proteger aí o máximo que der Que eu vou ir... Se você for, eles vão tentar Ó, os caras, os caras... Ih, eles nem saem... É, eles tão lá no centro Pera aqui, eles tão tentando me acertar Pera Deixa eu voltar Tem um cara de Dima lá já, viu gente Ó, que isso? A gente tá precisando pegar as emeraldas Eles são de Dima Eles farmaram, velho Ah, que isso, velho Que mentira, cara Que mentira Que mentira Eu fiquei bravo agora Eu fiquei bravo Não vou mentir pra vocês Eu tava mirando deles Mas... Não deu, não Tudo bem Tá, o importante é que... Vamos tentar agora fazer ilha pro meio Pra pegar a esmeralda É, a gente precisa de esmeralda Acabou, acabou as minhas flechas Eu já acertei o tiro no cara O cara tá com pouca vida Mas não vai morrer Relaxa Eu vou fazer um approach pra ir pro meio Ah, o cara tá... O cara tá aqui na nossa ilha Aí, galera Fiz approach pra ir pro meio Ponte para ter a pit Agora vamos pegar um pouco de esmeralda Que é importantíssima Peguei esse esmeralda uma vez só, mano Quantas? Diamante, diamante, perdão Ah Nossa, tinha um ali Mas ele nem viu o que eu tava pegando Ai, papai Demora Ai, demora pra caramba Eu vou ter que ficar pegando duas e voltando Ó, falta duas ilhas só A nossa e a do vermelho, né, mano Nossa, galera Falta a nossa e a do vermelho Bem pouquinho pra gente conseguir Ai, papai Tá Você tá indo atacar o vermelho? Não, ainda não Eu tô tentando pegar aqui a esmeralda, né Mas Jazz, voltou aí O Jazz, aí Jazz tinha caído ali Apareceu no chat Jazz Jazz O Jazz caiu, galera Ai, papai Não Não, tudo bem Tudo bem A gente consegue ganhar Não, relaxa Vamos lá Um a menos Aham Meu pai Faz o seguinte Eu vou lá Eu vou lá pegar Eu vou lá pegar Pegar Na verdade guardar As esmeraldas E você fica aí Ô, Junior Fica pegando aí Porque eu só preciso de mais duas Que aí já Caiu um do time deles também Eu tava muito lagado isso aqui Não, caiu um do time deles Ah, peraí Ah, Cauê Oi Fala Tá vivo? Ah, eu tô quase matando um aqui Na flecha Nossa Tá, tá Calma Calma que eu tô indo aí Calma que eu tô indo aí Na verdade Eu tô guardando os itens aqui E aí eu só vou fazer Ai Ai, calma, calma Beleza Só vou fazer Não, não Nossa, não, não Bloco, bloco Beleza E eu vou fazer agora Ai, meu Deus Não dá Ai, cinquenta Eu tenho quarenta e sete Não Tá, tô voltando pra aí Junior Voltando pra aí Ih, o Jazz caiu Galera, o Jazz caiu O cara tá no meio lá Os caras tão bloqueando aqui Cauê Tá Nossa, se a gente conseguir ganhar Sem o Jazz Vai ser mítico, hein Tá, eu tô com diamante Comigo aqui Que eu peguei Ó, faz o seguinte Tá com esmeralda? Não, só diamante Só diamante? Ah, eu peguei duas aqui Ah, tem mais duas aqui Peguei Ixi, papai Ixi, papai Se eles virem A gente vai ter que Ih, é Boa, 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 boa Nossa, quase Ah, se a gente Pega ele no ar Cauê, eles tão dando a volta Nossa Calma, calma Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Ai, ai Ah, acertei Mas não derrubou Meu Quase Tá, não tem Eles tão dando a volta? Não, não Ah, eles tão Cara, eles tão Eles tão naquelas Derruba, não derruba Aham Ah, dá que se faz o diamante Ai, meu Deus Tá, eu tô indo pra casa Tá, tô voltando pra casa Eu morri, eu morri, eu morri Não, relaxa Relaxa que eles não vão vir aqui não Vou fazer calça Beleza Sobrou dois Agora eu tô com calça e negócio de diamante A gente teria que pegar mais diamante Vou lá pegar um pouquinho mais de diamante Enquanto isso O Jazz vai voltando Galera, a gente tem que esperar o Jazz voltar Porque Senão não vai dar Ou se o Jazz não voltar A gente vai tentar ganhar Sem ele, né Vai ser difícil A gente não sabe se vai conseguir Mas a gente espera que eu conseguir Tá vindo um Tá no vermelho aí Tá no vermelho aí Tá vindo Falou Matei Matei Rá Matei Mano rico esmeralda Tudo bem Importante que eu matei Caraca, velho Ai, meu Deus Tem que ficar de olho pra Nossa, ele quebrou Nossa, ele Nossa Vem cá, peraí, peraí Ele já colocou a cama aqui Vem cá, vem cá, vem cá Você é bloco? Nossa, temos o que fazer Temos o que fazer Eu tenho aqui Vai lá, vai lá Lá na frente Senão ele já quebra aí Já vai quebrar a nossa cama Nossa, o cara conseguiu Chegar bem perto, cara Ainda bem que eu consegui Olha, deixaram os itens aqui Tu viu isso na hora, cara Deixa eu ver se tem mais algumas aqui Que eu deixo, ó Tem, ó Tá vendo? Sempre falei, galera A esperteza minha Deixei dentro do baú ali Ninguém viu Nossa, o Bob tá ali embaixo Temos que fazer outro, Bob Tá, eu faço aqui Tá bom, tá bom Ai Tá, beleza Eu vou fazer outra espada Posso já spawnar ele? Não, pode Pode colocar aí em cima Em cima do troço, né? É Tá, eu vou fazer Espada já foi Agora são dez Deixa eu ver se eu tenho Nossa, eu tenho Boa Boa, clã Tá, eu vou Vou melhorar aqui Agora a gente vai ter esmeralda Vindo na nossa ilha aqui Tá Ah, que desses caras Tá, beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Agora Maçã E eu vou Oh, a gente podia lotar depois com aqueles bichinhos Porque eu descobri que aqueles bichinhos são roubadíssimos É? É, os bichinhos Mas eles gastam muito, né? Essa é a verdade É muito É muito Muito Ó, vou botar mais os diamantes aí Boa Ai, desculpa Peguei aí Não, não, não De boa Já botei tudo ali no baú Olha lá Que fica de olho aqui Eu vou fazer Eu vou Como a gente tem bastante 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 recursos Já que o Jess saiu Né, infelizmente Não, o cara caiu Ai, o quê? Olha, quantos caras do time dele tem? Não sei Tinha dois, eu acho Será que um caiu também? De lá E a gente tá na sorte? Se a gente Cara, eu acho A gente pode tentar aí Vamos botar umas bombas aí Vamos na direção deles Ó O que dá pra fazer Que eu tô vendo Ele tem uma Tem uma ilha diretamente Pra deles Que é do azul Opa Tá, o Jess É, apareceu aqui Que o Jess tá off Mas tudo bem É, ele caiu É, então Agora Agora a gente tá sem o Jess Mas o que acontece A gente pode tentar Deixa eu pensar A gente pode tentar Vim por essa ilha aqui Ó Nossa, mas os caras Botaram água ali Que isso Ô, os caras É inteligente Ou não Não sei, né Não sei Não sei se eles são tão inteligentes Assim, mas Eles colocaram água É bem inteligente Botar água Porque aí com TNT É mais difícil estourar Ó, eu fiz quatro TNTs E eu vou fazer Eu vou tentar fazer uma put por cima E destruir Fica protegendo a casa aí Ô, Junior Que eu vou numa missão aqui Deixa eu só pegar então aqui Arco e flecha E eu já vou ficar de olho por aqui Tá Tá bom Eu vou pegar aqui um Eu vou fazer também Com os bichinhos Mas a gente só deu pra fazer um Ai, papai Boa Tá, eu fiz o arco também Eu precisava só Ah, eu vou ter que fazer de Ah, Cauê Eu tô Não tem Tá bem limpo por aqui São oito Eles são na base deles? Eu acredito que sim Deixa eu pegar aquela Aquelas charge Peraí, beleza Aqui, eu acho que sim Pelo menos eu não tô vendo eles em outra ilha não Ai, papai Tá, eu vou fazer o seguinte Tô indo pra Tô indo pra Pra ilha deles agora Só que eu vou por cima Peraí Vamos lá Cara, eu vou contigo Porque ninguém tá vindo pra cá Não tem por onde eles virem Tá Beleza Eu vou tentar ir pelo meio Tá É então, não Eu tô indo E nossa, eles botaram Nossa Galera Ferrou Ferrou Eles tão protegendo a ilha deles, né? Calma, calma Ó o pai Ai Ai Calma Tá Eu vou tentar fazer uma frente Ó Vou atrapalhar eles Com o bichinho E aí eu vou fazer o seguinte Ai, papai Vou tocar uma bomba lá Atrás de ti, Cauê Calma Ai Os três tão ali Vai galera A gente vai tentar Calma Boa Espanta os caras Espanta os caras Espanta os caras Ó, você tem um Calma Vai explodir Que isso Que isso O cara caiu O cara caiu aqui Calma Vamos trazer aqui pra aquela cama Não, mas tá com Nossa Tá com Ah, tem obsidian Tem que me proteger Tem que me proteger Tá vindo do lado Tá vindo do lado Calma Não Não Vai ser muito difícil, cara A gente vai ter Nossa, os caras tão explodindo tudo Das ruas do onde Espera quebrar as camas Ou a gente morre, né? Volta, Jazz O Jazz voltou, galera O Jazz voltou Minha internet caiu Agora iremos voltar a ganhar Eu acho, né? O que tá acontecendo? Agora tá mais parelho Nossa, meu coração parou agora Agora que o Jazz voltou Eu estou extremamente feliz A minha vida mudou agora Caraca, perderam a cama ainda Boa, boa É Tô levando seis esmeraldas Como é que tá a situação? Os caras tão pesaço, né? Os caras tão bem protegidos, cara Tá, beleza Voltei E agora eu tô na maldade, mano Eu tô com muita raiva Eu vou gastar minha raiva Na situação, tá ligado, mano? Não, relaxa Relaxa que os caras Eles só tavam com coisa de diamante Mas aí Ferramenta desse vai e volta, mano Tinha uma picareta aqui Será que eles me mataram? Não Eu vou, peraí Nossa, fechou Fechou, lindeza Vou melhorar o nosso peitoral Ó diamante, véi Agora Ixi, é 16 Esmeralda E como é que tá o acesso à ilha principal? Tá de boa, tá de boa Tá tranquilo Tá tranquilo e favorável Só falta Ai, falta só um Não, é Vou pegar aqui agora Sem nada, bicho Tô sem nada Vou pegar isso aqui pra mim Vocês dão licença Vou deixar esse ourinho aqui por enquanto Galera, agora a gente tem que atacar eles daqui a pouco Porque Deixa eu só lutar um pouquinho aqui Que eu tô precisando, mano Não, não, de boa Pode ficar aí que a gente Agora Eu vou Eu vou Hum Não, eu vou melhorar a fornalha ou o peitoral? Não, eu vou melhorar a fornalha Porque aí já Aí, pronto Agora já A nossa fornalha Olha o lado bom Ela já tá começando a dar esmeralda Então isso é muito, muito bom E eu vou fazer outra coisa Vou fazer mais um arongole Que a gente não tem Beleza Nossa Aí tá de boa Eu tô com uma picareta já, boa Aí, boa O arongole já tá aqui Vamos tentar quebrar aquelas coisas dele? Vamos, vamos Eu vou tentar agora só fazer um arco Ô, Junior Que aí Aí é mais tranquilo Deixa eu ver qual que é o arco Esse é 24 Seis esmeraldas Ai, safado Nossa Vocês tem esmeralda aí? Mano, eu tô chegando com 5 Pra que que serve? Não, não, não Faz a Faz sua botinha E E aí Porque aí Ah, beleza Ó, ó O que você pode fazer, Junior A gente pode fazer uma estratégia boa Você pode Qual que é a estratégia? Eu vou tentando ir por cima E você vai 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 Meio que vai Tipo A gente tem que ser 2, distrai 1, ataque É, é isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Então Eu vou por cima E aí eu vou tacar TNT E você vai por baixo E tenta destruir as coisas dele Beleza? Tá Só que tem um problema Eles tão coisa de A gente vai ter que fazer A última A última A última picareta Que é 12 irons Aqui, eu vou fazer Eu tô com uma aqui Tá comigo, tá comigo Eu já fiz Não, mas é bom você Sempre ter mais uma Sempre A picareta de diamante Aquela, né? É, é Pronto Agora Eles tão aqui no meio Eles tão aqui no meio Nossa Tá, a gente só não pode morrer É, que não a gente fica sem item É, porque eu já fiz Muita coisa aí Os caras tão com poção Tão com buff É, tem que tomar cuidado Pra eles não terem poção Ai, velho A gente tem que colocar Pelo menos Nossa Pelo menos botar uma armadilha em casa Que eu não botei até agora E aí pelo menos saber Quando eles tão vindo Tá, ó Eu tô aqui no meio Tá comendo a maçã dourada, cara Calma, calma, calma Aqui Pronto Não, não me bate Não me bate Pronto, foi a armadilha Ó, o cara matou aqui no meio Eles tão comendo Eu matou um monte de maçã dourada Tá, tá Calma, calma Calma que a gente vai Tá Beleza Ai, papai Eles tão aqui Jazz, eles tão aqui, Jazz Tô aqui, tô aqui, tô aqui Cuidado Muito cuidado aí, Cauê Tá indo embora Tá indo embora Isso é só uma ameaça Os caras só querem ameaçar É, não, não Nossa, velho Olha Nossa, tá quase a câmera desprotegida A gente tem que colocar só Mano, não, não Não bota lá Não, não Vamos botar Só bota Só bota Madeira Madeira, madeira, madeira É Porque não adianta a gente Nossa, peguei pouco Pouco iron Pouco, pouco negócio Tem uma esmeralda aqui Ih, não consigo botar por causa do golem Tá, pera aí Pronto Fiz mais 16 Daqui a pouco eu faço mais Tem que pegar mais A gente tem que fazer mais madeira Porque a madeira É o que protege mais, né Tá, eu botei madeira aqui Boa Tá Boa, e a madeira é Madeira é chaves Chaves Tá Pronto Tá, eu vou fazer o seguinte Aquela estratégia que eu falei Eu vou tentar ir por cima E aí se vocês quiserem ir distraindo eles Eu, né Galera, estão atacando a nossa ilha Caiu Já vazou Já vazou Caraca O cara voou que nem louco Deixa eu fazer aqui Pude aproveitar, hein O cara tá fraco Calma, calma Eu vou fazer Mas tem que fazer proteção na ilha Ai, meu Deus Vou ter mais um gole lá na frente Pronto, fiz Ô, mataram Mataram o Bob Mataram o Bob Que deles Nossa, a gente tem aproveitado que o cara tava com A menos Não, mas Ah, mas já deve ter nascido Nasce rapidão Mas será que ele tem item? Ah, mas Se nascer com uma espada já é perigoso pra gente Tá Bom, galera Fiz uma proteção melhor aqui na nossa cama Então agora vai ser mais difícil a galera subir, né Nossa, tá até difícil pra gente, né Tá, mano Tá mó castelão aí Nossa, o gole Bom, galera Seguinte Trinta segundos para as camas serem destruídas E tem uma coisa Comprei maçãs, galera Então, tem um problema Eu não tô com a esmeralda Vamos ver se a gente consegue pegar um pouco Ixi, eu peguei todas Quantas esmeraldas tu precisa? Eu preciso de três Mais três Tem duas lá no baú Botei mais uma Ah, então falta mais duas agora Porque aí eu consigo fazer Tá, eu vou fazer um iron golem também Porque é importante Nossa, peguei todos os recursos nossos Meu Deus E agora? Deixa eu ver o que dá pra mais fazer Aí, pronto Ai, meu Deus Pega esmeralda aí Bota esmeralda aí no baú Aí porque eu faço uma espada Tem esmeralda? Tem uma, tem uma Só preciso de mais uma Mais uma, mais uma Alguém tem? Não, mano Tá, tá Vai nascer Vai nascer Então vamos dar uma esperadinha aqui Ai, caraca Nossa, meu Deus Cauê, Cauê Vou conferir em você, tá? Não, não, não Relaxa, relaxa Pega isso aqui Pega, pega, pega Relaxa, lindão Relaxa que vai vir uma aqui Agora, ó Vai nascer E aí você vai fazer a sua coisa Peraí, peraí Calma Aí, nasceu Pronto Pode fazer Pode fazer Pode fazer Que agora é nóis, véi Agora o negócio é louco Agora é nóis Fazer Maçã dourada Maçã dourada E mano Vamos pra guerra Eu acho que eu tô bem equipado, né Na verdade Tô, tô Razoável Tô, tô bem Tô bem Morte súbita Morte súbita Juntos unidos Venceremos Ui É Nossa, tem bastante ouro Vocês não vão usar esses ouros não? Então eu vou fazer um arco Pode fazer, mano Pode gastar tudo Porque agora não tem mais volta Pronto É um caminho sem volta Tá, eu vou ver agora Tá, é Vê se tem mais Não, não Acho que tá bom Deixa eu ver Eu não vou precisar de mais nada Um palitinho seria bom até Porque palitinho é roubado Vou fazer um palitinho Porque palitinho é roubadíssimo Palitinho é aquele que dá knockback Pronto Aê Foi Tô, tô preparado, galera A gente pode pensar E pelo menos ir adiantando Eles não tão aqui no meio, tá Ó, tá lá Tá lá na pontezinha, ó É, agora eles não vão ser muito louco, não Peraí, peraí, peraí Nossa base tem regen, véi Calma aí Oi? Tem Nossa base tem regen? Tem regen Já, já, já coloquei tudo Tudo do A nossa base tem regen e até, tipo Não, eles não vão querer vir pra cá, então E aqui também tem pressa Então quando a gente bate A gente dá A gente é mais rápido Júlio, você tem maçã dourada? Tenho É, é verdade Mas acho que eles não vão vir aqui não, mano Eles podem esperar Então, ó Duas, uma Ou a gente espera eles atacar a gente Ou a gente ataca eles É Assim, eles devem ter regen na deles, entendeu A gente não pode entrar na base deles É, então A melhor coisa é a gente dar uma esperada e tentar ficar um pouquinho mais forte Porque o que acontece Ah, os cara tão ali, véi Eles tão na arvorezinha Não tava aparecendo pra mim Eles tão naquela arvore do meio ali, Jeff Eles tão invisível, véi Sumindo e aparecendo Ah, suave Será que eles tão vindo invisível pra cá? Ah, não, acho que não Loucura deles, eles virem também Aqui, mano Tem, só pra saber A armadilha O cara chegou, o cara veio Pérola, pérola, pérola Vem Peraí, peraí Os caras tacaram pérola Stick, 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 stick Stick Vamos, vamos Foi um Foi um, foi um, foi Foi dois Tá indo o terceiro Foi três Que isso? Não Não Os caras ali, os caras não morreram ainda Calma aí, calma aí Calma, calma Ali, ó, vai Toma Ah, os caras tão preso na Eles tão caindo Não tão? Peraí, eu vou tocar uma bola de fogo na cabeça deles Não tacando, não tacando Tô dando flechada Ele vai tomar dança Só esperar acabar Não Caiu, Cauê? Não, matei um Tá, eles vão cair Aí, ó Ó, ó Vamos lá Todo mundo flechando Aê Caraca Mano Eu morri Eu saí da partida Eu voltei Nossa Galera, a gente conseguiu ganhar Essa foi uma das melhores partidas Que eu já gravei nesse canal O Jazz O Jazz conseguiu entrar Sair E a gente ganhou ainda, cara Como é possível isso? Como, Jazz? Como foi possível isso? Uma partida maravilhosa Essa nossa no final Nossa, galera Não, merece muito like Mano, se vocês acharam que ficou muito top Se vocês acharam que foram muito Mano, muito épico Deixa o gostei Vamos tentar metralhar Porque foi uma partida Que eu nunca viria na minha vida, cara Que que é isso? E aí Obrigado.